Estamos de volta e hoje num encontro em Presidente Prudente, o SESI apresentou um novo programa de alfabetização para prefeitos e secretários de educação. O evento foi realizado em parceria com a Unipontal, União dos Municípios do Pontal do Paranapanema e a Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista. O encontro para aderir ao programa Alfabetização Responsável do SESI reuniu prefeitos, promotor de justiça da infância e juventude, secretários municipais e gestores da educação. A ideia foi apresentar a iniciativa que vai apoiar as escolas no processo de desenvolvimento da escrita e da leitura das crianças. O ideal é que ocorra na fase adequada, até o fim do segundo ano do ensino fundamental. O SESI vai oferecer, sem custos, formação e recursos pedagógicos para professores e gestores dos municípios da região. São formações que o SESI vai proporcionar aos gestores e aos professores e também oferecer o material disponível pelo SESI em plataformas. Vai ser uma grande parceria que com certeza vai melhorar e muito a nossa educação no Estado. Dados mostram que há muito trabalho pela frente. Em 2021, mais de 56% dos estudantes que concluíram o segundo ano do ensino fundamental foram considerados não alfabetizados em função do desempenho no sistema de avaliação da educação básica. Daí a importância de oferecer práticas que ajudam nessa formação. Hoje, diversas prefeituras do Oeste Paulista aderiram ao programa que terá as atividades nas escolas iniciadas no ano que vem. O SESI é um grande modelo, certo? E aí os professores que nós temos são de excelência. Nós vivemos um momento pós-pandemia e esse projeto de, acima de tudo, alfabetização, ele é necessário. Quem ganha, com certeza, é a nossa criança, porque os nossos professores levarão a eles todo esse sistema integrado que é importante para o crescimento deles.